O Bitcoin não consegue romper os topos anteriores e tomar uma decisão está corrigindo aqui agora nesse momento. Eu vou comentar para vocês o que eu espero dessa última movimentação de preço. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal já vai aqui embaixo do vídeo. Aperta esse botãozinho do like aí. Compartilhe esse vídeo com mais amigos. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui do Bitcoin e mercados. Então vamos lá galera. Vamos comentar aqui para vocês o que eu espero dessa última movimentação do Bitcoin. Rapidamente passar falando sobre a SPC também para vocês aqui. Que a SPC eu comentei na última live se eu não me engano aqui. Vou até puxar o gráfico de novo aqui da SPC. A gente pode ver que nessa região que ele está está formando também um padrão aqui um padrão de puxar 4 horas aqui um padrão de Indy Coney também no topo. Esse aqui é um padrão que na minha opinião ele é bastante perigoso e geralmente mostra um sinal de reversão aqui da SPC. Que não consegue romper essa zona aqui dos 4.200 pontos. Estou há tempo já apostando que a SPC não vai conseguir romper essa região. Por enquanto não está conseguindo romper e esse padrão aqui na minha opinião é um padrão perigoso. Essa zona que mostra que grandes chances de SPC fazer mais uma correção aqui. O DXY continua aqui numa região de fundo, testando aqui um suporte importantíssimo na minha opinião. Estou curioso para ver como vai ser essa decisão aqui do DXY. Se romper essa região do R$102.3 aqui já fica interessante. Fica realmente perigoso aí para o Bitcoin e para a SPC. Perdendo esses fundos, perdendo o fundo aqui do R$101 mais ou menos aqui já fica bem interessante para a SPC e a Bitcoin. Então tem companhia de perto que o DXY vai fazer. Na minha opinião só obviamente o dólar está bearish aí, mas o Banco Central americano está ainda apertando as políticas aí e vamos ver quanto tempo eles vão conseguir manter isso aí antes de quebrar as coisas todas. Quando começar a quebrar aí vai ser um momento que vai ser vai ser grande. O grande pivô do Fed vai acontecer e quando eu espero que os mercados vão de fato aí começar realmente a corrigir muito forte, né? Isso falando de SPC 500 e eu acredito que Bitcoin sim vai junto, tá bom? Então na minha opinião a gente tem que ver até quando eles vão conseguir manter esse aperto monetário aí sem quebrar, quebrar muita coisa, tá? É isso que eu estou curioso para ver que agora nesse momento. Então eu não estou muito otimista com o Bitcoin, com o mercado, com o mercado de ações, enfim, porque algum momento esse pivô do Fed vai vir e vai vir de forma, de forma assim, assim, para conter problemas maiores, digamos assim, né? Corrigir problemas porque realmente fica bem inviável algum momento quando você quebrar mais bancos, quando eu vi os bancos quebrando aí, quando você quebrar mais coisas, o sistema fica muito inviável de manter as políticas monetárias dessa forma, tá? Então, deixa isso aqui na região do suporte, tá? E junto com o SPC 500 fazendo aqui um topinho, está perigoso aqui para os mercados, não estou muito animado em entrar em posições de long aqui no Bitcoin, tá bom? Eu comentei para vocês na última análise e realmente aqui olhando o Bitcoin, então é que ele não conseguiu ter muita força aqui para romper esses topinhos anteriores, né? E continua aqui dentro desse padrão, que é um padrão aqui, na minha opinião, graficamente falando, que tem sim um padrão, um padrão ombro, cabeça e ombro aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Então esse padrãozinho aqui do Bitcoin continua aqui agora, se a gente acabar perdendo esse suporte, essa linha azul aqui agora, pessoal, a gente pode acabar buscando retestar essas regiões próximas lá dos 24 mil, ó, 24 mil, 24 mil dólares aqui mais ou menos, seria basicamente o fundo desse canal maior que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? A gente tem um canalzinho grande aqui que a gente pode voltar a testar essas zonas aqui de 24 mil dólares, que na minha opinião faria todo sentido aqui, são zonas importantes que a gente tem bastante suporte aqui, né? Zonas de reteste, interessante. Estou de olho para ver uma correção do Bitcoin para essas zonas aqui, para me expor um pouco mais em Bitcoin, tá? Eu acho que esse, esse, essa, o pivô do Fed vai vir muito mais adiante, acho que tem espaço do Bitcoin ele mover mais, então eu estou esperando com uma correção nessas zonas aqui para poder me expor mais em Bitcoin, em Bitcoin, as zonas dos 25, 24 mil dólares, para ir expondo mais a minha banca lá que eu acabei vendendo lá nos 31, 29 mil dólares, né? Para ver se, tipo, busca, consegue buscar lá a região dos 34, 35 mil dólares para o Bitcoin, tá? É a minha expectativa aqui agora é isso, né? Mas, obviamente, sempre com stop loss, pessoal, porque a gente pode ter problemas no mercado, né? E meu stop vai estar aqui para o Bitcoin, conforme eu comentei para vocês, nessas zonas aqui próximas, deixa eu puxar aqui o gráfico aqui da Highblock, com vocês, essas zonas que é próximo aqui dos 20, 22 mil dólares, tá? Se Bitcoin começar a perder os 22 mil dólares, essa posição que eu vou estar fazendo aqui na região dos 25, mais ou menos, eu vou estar interessado em, né? Talvez, provavelmente, fechar essas posições aqui, pessoal, porque a gente pode vir muito mais abaixo, tá bom? Mas eu estou apostando que o Bitcoin vai segurar entre essas zonas aqui dos 25 até essa região dos 24 aqui, eu acredito que grande chance do Bitcoin acabar segurando essas zonas, porque esses hit maps de criação são muito antigos aqui, tá? Então, isso aqui de três meses, não quer dizer que essas regiões estão aqui tão abertas, tá bom? Então, pessoal, basicamente, estou vindo para o Bitcoin aqui, é isso, tá? Mas olha só, mostrar para vocês também o sentimento aqui agora que piorou bastante o Bitcoin no curto prazo, puxando o TRDR aqui, a gente pode dar uma olhada no seguinte, ó, nessa correção que o Bitcoin fez aqui, está corrigindo com o Open Interest também subindo, tá? E junto com o Launch Trash também subindo. Então, é um sinal ruim aí que mostra que a gente vai ter provavelmente mais correção para o Bitcoin, tá bom? Então, realmente, a coisa não está muito bonita aqui para o Bitcoin nesse momento, mas, obviamente, você tem que tomar cautela com shorts aqui, porque a gente tem formado aqui, ó, BitMEX, pux de criação acima nessa região aqui dos 28.400 dólares, também na região aqui dos 29.000 dólares tem pux de criação acima, e também formamos aqui algumas ineficiências aqui, né, de oferta e demanda nessa zona aqui próxima dos 20 e 28.300 dólares também, tá? E também nessa zona aqui dos 29.300 por quatro horas, essas zonas geralmente o preço volta a testar, inclusive a gente viu que aqui nessa região, ó, o Bitcoin acabou formando várias ineficiências nessa região que o Bitcoin foi e acabou testando de novo, tá? Então, fiquem de olho no Trade Lite, aí vale a pena vocês buscarem esse desequilíbrio de oferta e demanda. São zonas interessantes para poder abrir operações aí. Então, se o Bitcoin voltar aqui nessas regiões aqui dos 28.300, vou começar a escalar aí a ordens de short para o Bitcoin nessas zonas aqui, tá? Com o stop acima dessa região aqui dos 29.400 dólares, tá bom? Então, basicamente isso, olhando esse pux de criação da BitMEX com também essas ineficiências aí do mercado aí, tô vendo, do Bitcoin, tá? Olhando também aqui, vamos passar aqui em 12 horas, então o que que tá acontecendo aqui em 12 horas, liquidez, tem liquidez nessa região aqui dos 28.300, bem confluente com aquela zona ali que eu comentei sobre a ineficiência de oferta e demanda. Nos 7 horas aqui a gente pegou uma liquidez bem importante que é abaixo nessas zonas, tá? Então, tá interessante ver isso aqui. Não tá mostrando muita liquidez, muito mais abaixo, o Bitcoin pode acabar segurando aqui e acabar fazendo uma correção dessa queda ali pra essas zonas que eu comentei pra vocês, tá bom? Então, tô em cuidado aí pra não shortar nessa região que eu acho que é um pouco perigoso. Mas tá formando liquidez nessa região aqui dos 26.400 dólares, olhando aqui de um mês, tá? Que é uma zona importante, que é um suporte grande aqui. Vocês viram essa zona aqui próxima, essa linha de tendência aqui agora, é um suporte importante que o Bitcoin tem segurado. Se perder essa região aqui dos 27.000 dólares, pessoal, 27.200, começar a perder essa zona aqui fica bem complicada. A gente pode ter esse ombro, cabeça e ombro formando e acabar buscando tanto pra esse ombro, cabeça e ombro, quanto esse triângulo aqui tem o mesmo padrão, o mesmo alvo aqui, tá? Seria essa zona próxima aí. Então, puxar aqui de novo essa informação, puxar aqui essa zona seria se romper, se retestar o fundo desse canal aqui maior pro Bitcoin que eu estou vendo, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Qualquer update, qualquer novidade, eu volto a falar com vocês aí sobre mercado. Eu tô aqui fazendo uma análise bem aqui superficial aqui do Bitcoin, tá? Pra vocês, porque aqui, porque... Ah, tem mais uma dica importante, a Bybit aqui também, ela tá com uma promoção importante, pessoal, tá? Aqui, ó, de 1.000 dólares de posição gratuita pra você operar na Bybit. Se você nunca abriu uma operação na Bybit, no paro BTC ou SDT perpétuo aqui, você pode ganhar uma posição de 1.000 dólares gratuito pra Bybit. Basta usar o link aqui abaixo, que eu vou deixar pra vocês, então, na descrição, no comentário fixado também, tá? Dá uma olhadinha, isso aqui é interessante, eles me informaram isso aí por e-mail, tá? Tá aqui todas as regrinhas. Se você nunca abriu uma posição no Bitcoin, o SDT na Bybit, tem dinheiro lá, cerca de 100 dólares, mais ou menos, você pode, então, abrir essa posição aí e tá válido, cerca, por mais 53 dias, tá bom? Então, vou deixar o link aqui pra vocês aproveitarem essa promoção. Qualquer novidade, aí eu volto pra vocês, tá, pessoal? Mas o que eu tô vendo aqui agora, Bitcoin, as coisas não estão muito boas, na minha opinião, que eu estou vendo aí, tá? Mas é... Qualquer novidade, eu volto pra vocês aí mais tarde, se tiver alguma coisa importante, beleza? Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho